A ONG Amigos Protetores dos Animais de Picos está arrecadando recursos para quitar um débito que a instituição adquiriu ao comprar ração para alimentar os animais de rua. Em publicação nas redes sociais, a APAP diz que não sabe até quando vai continuar exercendo as atividades filantrópicas, uma vez que sem a ajuda das doações não é possível. Hoje, cerca de 500 animais abandonados pelas ruas de Picos dependem da ONG para não morrerem de fome. A felicidade era uma cadela entre os mais de 5 mil animais de rua que existem em Picos. Mas, diferente deles, ela teve a sorte de ser resgatada por uma voluntária. Josimaura encontrou a Pet há um mês dentro de um esgoto, já doente com sinomose. Nesse período, ela já gastou em torno de R$ 800 para amenizar os sintomas e dar uma melhor qualidade de vida. Um valor alto, mas irrisório quando se trata do amor dedicado a eles que tanto necessitam. O que a gente pode fazer, a gente faz. Até o que não pode, né? A gente já fez vários pedidos de resgate, a gente já resgatou. Sem saber nem como vai pagar, na verdade. Mas são casos tão críticos que você não pode fechar os olhos, né? Mas, por conta disso, a gente tem muita, muita conta para pagar. A gente está numa situação crítica mesmo. Sem contar a questão da ração, que a gente já tem dois meses acumulado. A gente está tentando pagar o mês de maio. E, por conta disso, vários animais, centenas de animais estão deixando de ser alimentados. Essa tem sido a realidade dos voluntários da PAP, que recebem pedidos de resgate diariamente. Mas, sem condições financeiras, é difícil conseguir realizar o trabalho na capital do meu. Para se ter uma ideia, cada animal resgatado tem um gasto de, no mínimo, 500 reais. E isso se for um caso mais simples de ser resolvido. A maioria dos resgates são de atropelamento. Aí vem cirurgia. A gente já teve vários resgates que a gente gastou mais de 2.500 reais com cirurgia ortopédica. E, infelizmente, é assim. E a gente tem que se virar para arrecadar esse dinheiro para pagar o PET, né? Porque, por conta da gente não estar conseguindo quitar os débitos, infelizmente, eles não aceitam mais a levada desses animais sem o pagamento. Mas não para por aí. Os animais, assim como nós, seres humanos, precisam se alimentar. Então, a PAP oferece ração a todos eles, o que tem gerado um custo muito alto, já que as doações não suprem essa necessidade. A ONG possui uma dívida de mais de 30 mil reais nas clínicas veterinárias. Por esse motivo, ela precisa de ajuda para quitar o débito. Todo mês a gente tem essa responsabilidade e essa preocupação de iniciarmos as campanhas para que a gente possa arrecadar e quitar a ração ao nosso fornecedor. Além disso, a gente tem a medicação dos animais resgatados, dos animais que estão em lares temporários. Não são poucos, é uma quantidade absurda e automaticamente a gente precisa da medicação, do atendimento com veterinário e o tratamento. Além das campanhas para pagar a ração, a ONG também realiza mensalmente o bazar de roupas e calçados. Tudo isso para oferecer o melhor aos animais. A gente tem dois tipos de bazares, tem um que é presencial, que quando não acontece na Praça do Museu, acontece na Praça do Banco do Brasil. Todo mês, todo início de mês, geralmente na primeira semana do mês, acontece. E também temos o Bazar Solidário, que é um bazar virtual, que é feito aos sábados pelo Bazar do PET mesmo, né? E onde você consegue separar a sua peça, você faz o PIX e automaticamente a gente já deixa reservado para você fazer a retirada, que é uma forma também de quem não poder comparecer presencialmente, pode fazer virtualmente. A PAP, Amigos Protetores dos Animais de Picos, foi criada em março de 2015 e tem como objetivo promover ações de cuidado, resgate, guarda e tratamento desses animais. Hoje, a ONG possui, em média, 800 animais desses que foram resgatados, que estão deficientes, que foram vítimas de atropelamentos e tem também aqueles animais que são tratados nos lares temporários e tem também aqueles que são cuidados pelas ruas da cidade. Para continuar fazendo o trabalho, as voluntárias pedem a compreensão da sociedade picoense para se sensibilizar com a causa animal. A gente precisa que a sociedade nos ajude. Estamos num momento crítico, crítico, crítico. Nem a ração mais a gente consegue pagar. Por quê? Porque aumenta o número de animais. As pessoas têm os filhotes em casa, abandonam na rua. E aí fica difícil para a gente. A gente faz um apelo para que quem possa ajudar a gente, nos ajude, que estamos, assim, numa situação muito difícil. A gente pede às pessoas que puderem fazer suas doações, façam um real, dois reais, todo valor, todo e qualquer valor, será bem-vindo e faz uma grande diferença para a gente. A gente tem o Pix, vocês podem fazer a doação. Tem pessoas que ainda não estão usando o Pix, podem entrar no Direto da PAP, pelo Instagram, podem nos procurar e fazer o pagamento em espécie que a gente repassa para as pessoas responsáveis e financeiras da PAP.